Respeito. Respeito. É esperança. Esperança. Humanidade. Humanidade. Que meu marido lave todas as cuecas cagadas dele. Que ele me ajude nos afazeres de casa. Que ele faça meu almoço. Que ele me dê o salário dele. Principalmente o cartão de crédito. Ah, e que ele pare de jogar futebol. Ah, isso muda o mundo. É. Ah, isso muda o mundo.